PUBG é um dos poucos jogos que, se não configurado corretamente, vai dar problema de gameplay e desempenho. Além disso, com as configurações que eu vou trazer pra você hoje, você vai poder jogar o seu PUBG em PCs um pouco mais fracos, como por exemplo, processadores Ryzen 3. No vídeo de hoje eu vou apresentar as melhores configurações que você pode colocar no seu jogo. Eu peguei como referência as pessoas muito conhecidas no cenário, como Teknosh e Netinho, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Então, pegando as configurações deles, além disso, eu peguei outras referências de Pro Players também, e juntei tudo isso nesse vídeo, pra trazer pra você as melhores configurações de vídeo, áudio, controle e muito mais. Além de tudo isso, você vai ter muita vantagem contra os seus oponentes. E isso não tem nada de mais, isso não é nenhum cheat, nem nada, apenas configurações feitas do modo correto. Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando. Onde estouramos o difícil? Fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, analista de Sistema Sérnia, mas além disso, eu sou gamer desde que eu me conheço por gente. Isso tem mais de, eu acho que, 15 anos. Então, eu tô preparado e vou trazer pra vocês essa minha parte técnica e de gamer também, pra ajudar a obter a melhor configuração do seu PUBG. Bom, a gente vai fazer hoje toda a configuração lá do game. A partir da configuração do Windows, tem um vídeo aqui na descrição e aqui no card também, onde eu explico toda a configuração de Windows, pra você obter o melhor desempenho da sua máquina, pra que ela funcione e os seus jogos rodem perfeitamente. Então, com isso, veja o outro vídeo de configuração do Windows e agregue esse vídeo aqui de configuração de PUBG. E, óbvio, se você quiser ver mais jogos aqui, escreve nos comentários qual jogo você gostaria. que eu gostaria de ver também aqui no canal. Além disso, já deixa o seu like e a sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda. Fora esses vídeos, a gente tem muita coisa do mundo gamer e de tecnologia também. Mas afinal, Gustavo, por que é tão importante eu configurar o meu jogo corretamente? Bom, o PUBG é um jogo de mapa aberto. Sendo assim, existem muitos detalhes, interações e tipos de iluminações. No final das contas, você quer achar o seu adversário, deitar ele e GG. Se você ver coisas desnecessárias, vai mais atrapalhar do que ajudar. Quem desenvolve essas configurações e mecanismos são os profissionais, pois à medida que eles jogam e descobrem o que mais traz resultados dentro do jogo, eles mostram pra comunidade. Isso não quer dizer que os programadores e desenvolvedores de jogos são pessoas boas. Não, isso acontece normalmente quando temos jogos competitivos, porque o programador tenta fazer aquilo melhor pro jogo, mas à medida do tempo que os pro players jogam, eles conseguem ver, bom, essa configuração de áudio aqui é melhor que essa, essa configuração de vídeo me dá mais vantagem contra o meu adversário, é importante eu abaixar isso pra não ficar perdendo tempo. Então é por esse motivo que é muito importante você configurar o seu PUBG. Não só pro PUBG, mas outros, Battle Royals, CS, Cold Warzone, também entram no mesmo cenário. Bom, sem mais delongas, bora fazer essas configurações, mas é importante, fique até o final do vídeo, porque tudo que eu vou passar pra vocês aqui é muito importante e vai fazer muita diferença você seguir todos os passo a passo. Então, bora pra esse jogo e bora descomplicar. Bom, como é que faz pra gente configurar o nosso jogo aqui? Primeiro a gente vai na parte superior direita, aqui clicamos na engrenagem, e depois em configurações. Aqui eu aconselho você a deixar o seu jogo em português só pra gente fazer essa configuração. Depois, se tiver em inglês, volta ele pra linguagem que você estava utilizando. Uma outra coisa importante, eu vou mostrar a maioria das coisas e vou dar algumas ressalvas. Então, com calma, depois às vezes você pausa o seu vídeo e pega as configurações pra fazer com tranquilidade. E quando eu tiver alguma ressalva, eu aviso vocês. Bom, vamos aqui na parte de gráficos básico. Eu deixo essas configurações aqui. O único detalhe, eu vou explicar por que você está usando essa resolução, Gustavo. 1680x1050. Vendo as opções que os Pro Players usam, essa aqui é uma das muitas usadas. Porque quando você deixa essa resolução, você vê os bonecos um pouquinho mais gordos, sem perder tanta nitidez. E com isso fica muito mais fácil pra você acertar ele e deitar o seu oponente. Beleza? Então, essas configurações que eu uso em básico. Já na parte avançado, são essas daqui, beleza? Então, você olha aí. A gente está em escalação e renderização, que é 100, e até sincronização vertical. Agora eu vou baixar aqui pra pegar as outras duas. Depois você modifica. E tem desfoque de movimento desativado. E versão DirectX, eu uso A11. Beleza? Vamos pra parte de áudio. Áudio é uma coisa muito importante. Como é um jogo de tiro, então você tem que saber exatamente de onde vem os sons, pra você poder identificar. Se tem um oponente em cima, na direita, da onde está vindo o disparo. Então, é muito importante você configurar o seu áudio. Além disso, se você não tiver um fone tão bom, eu aconselho você a comprar um, porque isso faz muita diferença no seu gameplay. Eu estou utilizando essas daqui. É o que os ProPlayers estão utilizando também. E a única coisa que é muito importante você ativar é a parte HRTF. Ela faz com que os áudios fiquem em 3D e te ajudem a identificar de onde vem os disparos. Pra você saber rapidamente se vem da direita, da esquerda, das costas. Porque quanto mais rápido você souber de onde está vindo aquele som, muito mais rápido vai ser o seu tempo de resposta. E no final das contas, pra você poder identificar e deitar o cara e não morrer pra isso. Agora a gente vai pra parte bate-papo e porta-voz. Aqui é um pouco mais pessoal, não tem muita diferença. Mas aqui você pode deixar um pouco mais ao seu gosto, beleza? Andando em controles, eu deixo essa parte de instabilidade do mouse. Isso é um pouco o que eles utilizam também. Por exemplo, vendo o Tecnócio, ele não usa uma sensação alta e nem tão baixa. Então, eu testei aqui o que ele estava utilizando e ajuda bastante. Então, eu aconselho vocês a utilizarem as mesmas. Aqui pra baixo é a mesma coisa na parte de sensibilidade. Métodos de uso e teclas, eu utilizo essas daqui, beleza? É o que me dá mais conforto e o que eu vejo que a maioria da galera boa utiliza também. Não fica fazendo tanta modificação. Claro que se você achar que alguma coisa está muito estranha pra você, você pode mudar também. Agora a gente vai pra parte de combinações de teclas. Bom, isso aqui é também um pouco mais pessoal, mas eu aconselho você a configurar isso corretamente. Principalmente na parte de combate e veículo. Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui como é que é a minha movimentação. Depois você pode pausar com calma e ver e usar as mesmas se você achar necessário, beleza? E a parte de combate também não tem muita diferença. Eu utilizo as mesmas coisas aqui. Você pode pausar e ver se tem alguma coisa diferente e você pode utilizar. Você pode colocar uma root key específica pra granada de fragmentação, atordoamento. Assim você pode pegar mais rápido aquela granada em específico. Mas eu normalmente aperto o G e seleciono ela, beleza? Essa aqui é importante você entender essa dinâmica, porque quando você coloca cozinhar granada, você consegue ver uma barra na direita pra saber quando vai vir a explosão dela. Outra coisa, a parte de veículo. Dê uma olhada aqui e verifique as suas configurações pra você entender. Porque a parte de veículo é muito importante pra você fazer o drive pick. Que é quando você tá dirigindo, por exemplo, e vai pro assento do passageiro pra poder picar o seu oponente e matar ele. Então, por exemplo, é aqui em assento de veículo que você troca de assento rapidamente, beleza? No meu caso aqui, eu uso o default, que é o ctrl 1 pro motorista, ctrl 2 pro passageiro e assim sucessivamente. Na parte de assistir, é uma coisa bem pessoal, não muda nada no seu gameplay, beleza? Na parte de jogabilidade, eu acho bem importante você seguir esses parâmetros também, porque me ajudou bastante e melhora muito a minha gameplay pra jogar o jogo depois que eu mudei muito a parte da jogabilidade. Então, ela começa desse jeito aqui, em apresentação. E o último é limite de fit de mortes. Então, a gente vai até embaixo aqui, ó. Depois são essas configurações aqui. Pausa e configura o seu jogo. Na parte de função, são essas daqui. Começa por interpolação de visão livre e vai até substituir acessórios automáticos. A gente vai aqui abaixar e você pausa. É a última configuração e depois são essas daqui. Em outros, não tem muita diferença, beleza? Mas agora tem um pulo do gato que eu vou mostrar pra você que me ajudou muito nos meus jogos. Você vai vir aqui na sua Steam, procurar o PUBG, botão direito em cima e vai em propriedades. Em opções de inicialização, você vai escrever menos Korean Rating, desse jeito aqui. Mas por que eu vou deixar o meu jogo parecido em coreano? Porque nessa configuração, quando o oponente morre, o corpo dele desaparece instantaneamente e só fica o loot. Por que que isso é legal? E eu vi muito o Proprer utilizar isso. Porque quando você tá na trocação, qualquer informação é muito preciosa. Então, se do nada você vê um corpo, são milissegundos que você pode perder, às vezes, mirando no corpo caído do que no seu oponente. Então, colocando essa configuração aqui, a única diferença no seu jogo vai ser que quando o cara morrer, vai ficar só o loot dele e não vai ficar aparecendo o corpo. Assim vai ajudar muito no seu desempenho do seu jogo. Bom, agora o seu jogo tá configurado corretamente e eu tenho certeza que a sua gameplay vai melhorar. Depois volta aqui no canal e me escreve o quão foi bom e quanto te ajudou essa configuração de jogo. E, é claro, aproveite pra explorar o canal. Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que vai te ajudar. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e a minha vida aqui na Itália, eu convido vocês a me seguir nas redes sociais. Todas elas vão estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.